Está preso o homem apontado como responsável por vários arrombamentos em Tambacuri. Acabei de falar de Tambacuri aqui. É o moço do sorvete, né, Bebiana? Olha lá. Dos picolé, lá. É, é. Ai, ai. Segundo a polícia, ele fez um verdadeiro arrastão na cidade e acabou preso por ordem da justiça, né? É, quem vai explicar esse caso pra gente é o Fantoni. Ih, já mexeu com bebida, arrombou o clube, é... negócio de picolé, sorvete. Ih, Fantoni! É, Nicomédias, nós falamos a respeito disso. Primeira informação importante, cidadão foi recolhido por ordem judicial, a polícia militar, a polícia civil, fizeram um pedido, o Ministério Público entendeu, representou ao judiciário para que autorizasse o recolhimento desse cidadão. Então, ele já está instalado no presídio de Itambacuri. Nós falamos aqui essa semana, né, nos últimos dias, a respeito desse cidadão, a matéria feita na sexta-feira, rodando no MG Record, a respeito da reclamação, o presidente do clube, o Vamberto, a proprietária do restaurante, o dono da loja de venda de gás, da invasão dos estabelecimentos e dos prejuízos. Pois bem, nós conversamos também com o comandante da polícia militar, o capitão John, que afirmou que as ações, sempre que acontecem os delitos, não deveriam acontecer, mas sempre que acontecem a polícia age rápido, faz o trabalho preventivo, mas, evidentemente, algumas coisas fogem ao controle. Mas, essa série de importunação, de incomodação, inquietação, de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais, agora vai ter paz e tranquilidade, Nicomédias, porque esse cidadão já foi recolhido. Então, o que se espera agora é que a população respire aliviada e que outras pessoas não tentem seguir o mesmo caminho, porque senão terão o mesmo destino desse cidadão, serem recolhidos. Então, a gente está prestando contas aqui, a gente fala quando a coisa acontece, mas, quando vem o resultado de Nicomédias, nós temos o compromisso de também mostrar a ação das autoridades e dar paz e tranquilidade em Tambacuri, Nicomédias. Tranquilidade em Tambacuri, o sorvete, cada qual paga o seu, né, Fantoni? Cada qual paga o seu, apesar que você me pagou um colé pra mim a última vez que eu passei em Tamflotone, mas tá bom, é... Os meninos colocaram na frase, a edição não brinca não, né? Enfim, o sossego. É, o juiz mandou, o juiz falou, não, não, não. O juiz assiste o Balanço Geral, né, Fantoni? O juiz deve estar vendo, né, o aborrecido lá, falando direto, falando, ah, não, Nicomédias está enchendo a paciência. Toda hora tem uma reportagem desse moço lá, né? Eu não sou juiz. Viu, excelência? É o Fantoni que manda esses treinos pra cá, o Buquerque Júnior pegue e coloca na porta lá, viu, excelência? Data máxima vem, né? Continua com a gente na audiência aqui. Cumpra-se! Cumpra-se! Obrigado, Fantoni!